Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos hoje de unboxing desse deck aqui, que eu não sei muito a respeito desse lindão, mas eu me encantei com os traços, com a arte empregue aqui. Ele se chama Rakan Taro e leva o nome do próprio autor, Arthur Rakan. Ele é um deck distribuído pela Lois Carabel. Faz tempo que eu namoro esse deck e aí eu resolvi comprar ele numa promoção que a Amazon fez, deixou o preço dele muito em conta, muito barato. O ruim é que eu demorei três meses para receber esse lindo. Mas tá aqui, valeu, né? O preço que eu paguei foi menos de cem reais. Eu acho que isso é um preço que é de graça por um deck original, mas demorou muito para chegar. Então, é o tipo de compra que a gente faz e entrega na mão de Deus para receber. Até procurei ele aqui no Brasil para ter uma entrega mais rápida, mas estava num preço, preço numa diferença muito gritante de preço. Como não estava com pressa, então, ok, né? Mas demorou mais do que o que eles tinham colocado lá no site para entrega, tá? Então, vamos lá conhecer esse lindão. Aqui, ó, a gente já percebe que vai ter o português de Portugal e o português do Brasil no livreto. Pela caixinha a gente já percebe que é um livreto simples, a gente já percebe que o tamanho é característico da lua escarabial de ser um pouquinho mais estreito, mas ter a mesma altura ou milímetros maior do que o normal, mas eu já faço comparativo aqui para vocês. Acho que veio com isso. Vamos lá, dar, abrir bem na parte do português. Vamos dar uma olhada aqui, então, no livreto. Vamos lá, no final do século, nananá, Inglaterra, houve possível ter essa maior uma verdadeira época de ouro. Então, aqui eu acho interessante. Entre os ilustradores, talvez o maior seja precisamente Arthur Rakan, cuja arte é imediatamente reconhecida por muitos através de uma técnica variada, muitas vezes usada apenas caneta e tinta, outras vezes alguns pequenos e suaves toques de aquarela. Essa foi a informação que eu encontrei, né, na internet, não encontrei nada além disso, mas o pouco que eu pesquisei a respeito das figuras me dá a sensação de que ele quis passar um pouco da própria vida dele nessas cartas e com um olhar mais místico, né, porque ele colocou aqui alguns elementais. Então, aqui a gente vai ter uma pequena descrição dos arcanos maiores, o que é bacana, porque não são palavras-chave, né, é uma frase mesmo, explicativa. No caso do louco, o louco procede descuidadamente de seu próprio jeito, sem dar peso ao latido de cães ou ao sarcasmo dos transeuntes. É isso, trava-línguas para a Juliana, que é a dislexa. O mundo fornecerá benignamente as suas necessidades. Então, aqui ele fala um pouquinho do desprendimento, né, do louco. E aqui nos arcanos menores, também a mesma coisa, as de copas. Um presente de amor, uma promessa, uma bênção sincera. Gostei disso aqui porque não traz aquelas palavras-chave, né? Como no caso do louco, o que a gente vê muito por aí, é inconsequência, desprendimento, imediatismo, enfim, né? A gente tem umas pequenas palavras-chave que eu acho que limita muito a nossa conexão com o próprio tarô independente do deck. E aquele colocar como uma frase, né, aqui, nove de ouros, por exemplo, a felicidade vivida em solidão sem sentimento de culpa. É necessário escolher os companheiros que você realmente deseja. Então, é uma frase que te dá, é como se fosse o início de um texto que você mesmo pode escrever. Eu achei bem interessante isso aqui. Vamos ver se tem alguma opção de tiragem, acredito que não. Muita gente gosta, né? Não. Aparentemente, não tem opções de tiragem no livreto. Vamos lá olhar as cartas. Gostei da qualidade das cartas, é um papel mesmo. A gente percebe uma qualidade boa no toque do deck, né? Vai ter um leve, muito leve brilho, que eu acho que é providencial. Então, a gente percebe aqui uma camada muito fina de verniz, só pra proteção das cartas mesmo, nada de... Aquele deslizamento excessivo, muito parecido com o brilho, inclusive, da OS Games. Vamos fazer um comparativo aqui. Ela é pouca coisa menor em altura e em largura do que uma carta de tamanho mediano. Aqui, uma carta de apresentação. Esse é o verso. Aproxima bem. É um deck, gente, com uma riqueza de detalhes muito grande. Aqui a gente vê uma mulher em deleite, né? Ela está deitada nos pés de uma árvore. A gente nota a presença de pequenos elementais, mas precisa prestar muita atenção, porque é uma pintura muito rica em detalhe num desenho diminuto, né? Num desenho pequeno. Quem joga de forma invertida, super dá. E é isso, vamos ver. Aqui, geralmente, né? Sempre vem mais uma. Aqui uma carta de apresentação também. Falando um pouquinho das redes sociais e tal. Então, vamos lá conhecer esse lindo. Acho que assim vai ficar melhor. Aqui é a carta do louco, então a gente já percebe que só vai ter o número, não vai ter o nome do arcano. Então, pra que você leia com esse deck, ou é necessário que você já tenha uma familiaridade com o tarot, ou você vai ter uma certa dificuldade de entender, né? Que arcano que é o quê? Interessante. Aqui que eu li, né? Que o louco estava andando sem se preocupar com os latidos dos cães. E aqui está muito bem representado isso, né? Aqui a gente percebe ventos, ele andando como se ele estivesse dançando. Interessante que aqui ele tem uma espingarda, como se ele estivesse preparado para os perigos, mas ele não está preocupado com os perigos. Interessante. A carta do mago. Aqui me dá a sensação de ser uma menina que está abrindo um baú cheio de elementais e se sente, inclusive, até surpresa com isso. O fato dela estar sem roupa significa que ela está desprovida de conceitos e preconceitos que a cultura, a sociedade, acaba nos impondo. Interessante. A imperatrizão, ô meu Deus, a sacerdotisa como uma mulher que observa por trás da cortina. Interessante isso. Interessante. Já percebemos, né, até nessas três primeiras cartas que é um deck que vai fugir completamente do tradicional. Então, não aconselho você a utilizá-lo para aprender tarô. Aqui é a imperatriz, aqui a gente vê, né, a mãe. Aquela que zela, que cuida. Bem interessante a figura do gatinho aqui também. Aqui o imperador. Interessantíssimo. A presença de vários elementais, como se ele zelasse, né? Todos esses elementais, os segredos da natureza, estão nas costas do imperador. Então, ele está protegendo esse segredo que lhe é tão valioso e que, inclusive, gera vida, né? Os elementais são os protetores da natureza. E é da natureza que vem aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Achei muito interessante, muito interessante. E aqui eu vou aproximar bem a carta para vocês. Mas, realmente, é uma carta que foi pintada à mão. Me dá a sensação de ter sido utilizado, tipo, caneta, sabe? Caneta, lápis, algo do tipo. Aqui com um pequeno trabalho de cores. uma cor antiga, né? É sépia que fala? Acho que é isso. Tem pouquíssima... As cores empregues aqui são bem sutis. Muito interessante, gente. Eu me sinto dando uma viagem no tempo. Muito interessante. Aqui a carta do hierofante. Como aquela pessoa que cuida, zela, conduz os cães. E aqui uma pessoa querendo... É interessante que aqui, escondidinho, tem uma pessoa pronta para atacar o que esta pessoa aqui está conduzindo e protegendo. Os enamorados. Carta muito expressiva. A gente sente uma entrega, um amor muito grande aqui. O masculino muito bem representado. O feminino também. E aqui eu estou falando de gênero. Não estou falando de sexualidade, tá? Então, a firmeza, o acolhimento... Tudo... Tem muito sentimento aqui expresso. Expresso, apenas nessa posição aqui. Achei muito interessante. O carro. E, novamente, a presença de elementais. E aqui o condutor, que também é um elemental. Ele tem um chicote na mão, mas ele não... Ele não bate no cavalo. Ele conversa com o cavalo. Aqui atrás, elementais também. Aqui é um homem sapo, né? Vindo atrás dessa carruagem. Que é muito bonita, inclusive. Muito bem desenhada. Mas aqui fica muito claro o entendimento para se trilhar um bom caminho. A carta da força, que é magnífica. Sensacional a pintura desta carta. Ela não segura o leão e ele anda tranquilo ao lado dela. Sensacional. A postura das mãos aqui também denotando controle. Que é o mesmo movimento que... Numa carta tradicional do carro, a gente vai ver, né? Da persona segurando os dois cavalos que cada um está querendo ir para uma direção. Aqui é como se ela estivesse conduzindo a própria força, porque o leão é a parte de baixo dela. Gente, sensacional esse deck. Já estou tendo vários insights com esse deck aqui. O eremita. Aqui já me passa como se fosse o louco, já mais velho, com uma certa bagagem. Várias coisas aqui para sua autoproteção. E ele andando sozinho, a bagagem não está nas suas costas, mas está conduzindo o seu caminho. Muito interessante. Que carta linda, gente. E forte também. A roda da fortuna de um jeito bem exótico, como se fosse as águas da vida, do tempo. Aqui me dá a sensação de que ele está olhando para um oráculo. A gente vê essa representatividade quando a gente vai estudar mitologia, não importa qual seja. Na mitologia nórdica, a gente vai ver as teias do destino serem retratadas assim, desta forma. Na cultura Iorubá, a gente vai ver o oráculo de Ifá sendo representado desta forma também. Interessante. Uma justiça muito diferente. Interessante. Interessante. Que gracinha, gente. Que gracinha. Estou amando isso aqui. Aqui a carta do enforcado, ele não está enforcado. Ele está pausado numa teia do destino. Numa teia da vida. Mas pode sair daqui a qualquer momento. Ela não caiu na teia. Não está presa para a aranha vir e abocanhar. Ela está apenas se equilibrando na teia do destino. Muito interessante. A carta da morte. Está ficando bacana para vocês, gente? Estou achando que a imagem está ficando meio desfocadinha. Que linda essa carta. Bom, todas. Todas. Aqui a temperança mostrando uma mulher dentro de um mar bem revolto. E nesse mar tem vários rostos. Então, aqui a gente vai encontrar um. Aqui a gente encontra outro. Aqui outro. Aqui outro. Emoções bem turbulentas, profundas, inclusive. Mas ela está bem plena porque isso tudo aqui faz parte dela. Gente, muito lindo esse deck. Eu achei esse deck extremamente intuitivo. A carta do diabo. E ela com medo muito grande desta figura que a está conduzindo. Que bonitinho. Ai, Jesus amado. Conseguir deixar a torre bonita. Aqui não me aparece nada de destruição, mas sim de um deixar para trás. Como se os elementais estivessem conduzindo ele para um outro caminho, deixando algo para trás. Me dá essa sensação. E me dá a sensação de ilusão também. Né? Esses elementais aqui induzindo através de uma ilusão o caminho que essa pessoa aqui possa vir a trilhar. Interessante. A carta da estrela. Um céu estrelado magnífico. Essa carta da lua fala muito das ilusões mesmo, né? Dos medos que a gente acaba tendo na calada da noite. Muito bonito, gente. Muito, 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 muito bonito. Tô amando isso aqui. A carta do sol. Eu gosto muito dessa representatividade de assopre um dente de leão. A leveza, a esperança, a fé de que algo muito bom vai sair de um sopro vindo da alma. E aqui é como se ele estivesse ensinando isso para essa criança. O julgamento. O julgamento. Aqui três crianças sendo amparadas pelos seus anjos de guarda. E a carta do mundo, uma mulher brotando. Aqui me parece um pé de oliveira, algo do tipo. Ela e esse pé aqui, né? Essa árvore aqui são uma coisa só. Interessante. Vamos lá, então. Agora, para os arcanos menores, naip de copas. Aqui a gente já vê que não vai ter uma nomenclatura e sim o número. E o elemento. No caso, a taça é copas. Aqui o as de copas. Dois de copas. Saindo 100% do tradicional, né? Aqui não é um casal a ser retratado. E sim, uma mulher, uma criança, a fluidez da vida, abundante, farta, tranquila. Que... Fugiu a palavra que eu quero usar. Que representa bastante o que esse olhar tem, né? Dessa mulher para com essa criança. Toda essa coisa fluida, abundante aqui, a gente encontra no olhar dela. Três de copas. Aqui me dá a sensação de ser um culto. Onde três mulheres reverenciam a prosperidade, a terra, as alegrias, a comemoração de uma colheita, inclusive porque a árvore tá farta. Quatro. Muito interessante, gente. Eu tô amando. Por que eu demorei tanto pra comprar esse deck? Tô adorando isso aqui. Que linda a carta da nostalgia. Um deck muito bem desenhado. Muito. Interessante esse sete de copas. Oito. Nove. Ela se arrumando, vestindo uma roupa bem luxuosa, joias à sua frente, um sapato muito bonito. Ela em si é toda beleza. Dez de copas. A única cor, até o presente momento, nesse arco-íris é o único momento que eu vejo uma paleta de cores mais forte, né? Que sai dessa coisa retrô. Pagem. Cavaleiro como uma mulher, uma undina, na verdade, né? Um elemental da água. Rainha. Vamos agora para o naipe de ouros. As de ouros. Ai, que coisa que é uma bonita, gente. Que bonitinho. Três. A voz dos vizinhos conversando. Gente, aqui na minha rua, os vizinhos, é como se fosse interior. Eu moro no São Paulo, capital. Mas eu tenho uns vizinhos que têm o hábito de antigamente, sabe? De cada um conversar da porta, de casa, com outro vizinho do outro lado da rua. Sabe assim? Cinco. Seis. Interessante que aqui a própria pessoa está se ajudando. Ela se autodá a mão. Ela se autoreverencia. Interessante. Sete. Crianças, mulheres, na verdade, aqui elementais, né? Tem uma mistura... De crianças elementais e crianças humanas. Numa árvore muito repleta de frutos. Oito. Nove. De ouros, que é... A capa, né? E aqui me dá a sensação de que, geralmente, o papagaio, ele fala tudo que ele ouve, né? Ele repete e tal. E aqui é como se ela pedisse, quieto. Não conte da nossa vida. Interessante isso aqui. Dez. Pagem. Cavaleiro lindo. Cavaleiro lindo. Só muito lindo. E aqui numa velocidade... Intensa, né? Ele tá trazendo uma notícia que... E não importa, nada vai parar ele. Ele vem trazendo essa notícia. Muito interessante. Rainha. E rei. Muito amoroso, inclusive, o semblante desse rei. Vamos agora para o naipo de paus. As de paus, sendo representado com a árvore mãe, né? Uma árvore antiga. Dois de paus. Um elemental conversando, pausando essa mulher, ela prestando muita atenção no que ele está dizendo. Três. Quatro. Cinco. Interessantíssimo isso aqui. Seis. Bom, aqui eu já tenho a minha percepção formada a respeito desse deck. É um deck extremamente intuitivo. Então, se você tem dificuldade de deixar a sua... Ai, bruxinhas aqui, adorei. Me senti representada. Muito representada, inclusive. Então, vamos lá. Se você tem uma dificuldade de treinar, acessar a sua intuição, esse deck é sensacional. Sensacional. Tem muita informação de uma forma muito lúdica, inclusive, né? Enfim. No curso que eu vou... Gente, já decidi falando nisso. Decidi, vou lançar o curso, tá? E uma das coisas, das principais coisas que eu quero ensinar no curso pra vocês é como vocês acessarem e desenvolverem a intuição de vocês. Que é o que nos difere de um aplicativo de leitura de tarô, tá? Esse deck aqui, esse tipo de deck é um deck que aguça você a pegar todo o conhecimento que você tem. Barulho da rua. Esse deck aguça você a pegar todo o conhecimento que você tem e ver de uma outra forma. Sem parar muito pra pensar. Só ler o que a imagem tá te falando. É sensacional isso aqui. Sensacional. Vamos agora para o naipe de espadas. Só pra completar o que eu disse, o curso vai ser lançado nos próximos dias, tá? Estou terminando de montar, idealizar ele, como que eu vou ministrar isso pra vocês. Mas nos próximos dias eu já posto o curso pra vocês. Vai ser um prazer, inclusive. Olha que interessante. Aqui, o quatro de espadas é o verso da carta. Cinco de espadas. Seis. Sete. Oito. Nove. Aqui a gente vê uma pessoa debilitada, inclusive é uma rainha, porque ela tirou a coroa da cabeça, colocou aqui ao lado, tem uma taça aqui representando as emoções dela, ela colocando isso de lado porque ela está debilitada. Interessante. Bem interessante. Dez. Pagem. Cavaleiro. Cavaleiro. Rainha. E rei. Exótico esse deck, gente. Exótico. Muito intuitivo e expressivo e de uma arte muito bem feita. Embaralha super bem. Eu acho que a pouca camada de verniz colocada nesse deck facilita a gente a ter controle no embaralhamento. É um deck que aguenta o meu jeito mais agressivo de embaralhar, mas não se compara ainda à qualidade da OSGames. Eu gostei da qualidade, gostei do tamanho das cartas. Como vocês podem ver, é um deck fácil de embaralhar, desliza super bem na mesa, tem um tamanho bacana, mas uma arte sensacional. O que faz com que a gente consiga desenvolver uma boa leitura de tarot é a nossa capacidade de acessar o nosso inconsciente. Porque se não fosse a intuição, não precisaria do humano. Era só montar um aplicativo, tal carta com tal carta igual a tal resultado, não precisaria de nós. Se precisa da gente, é porque tem uma singularidade dentro de nós que nós precisamos aprender a desenvolver e acessar. Esse deck é um deck que aguça bastante essa conotação. Então, adorei! Deixe aí nos comentários se você gostou também. Deixe aí nos comentários se você está ansioso para a minha primeira turma de curso de tarot. Não esquece de deixar o seu like. Um grande beijo no seu coração e até a próxima!